Boa tarde! Fala pessoal! E hoje nós estamos num bairro que acho que foi um dos mais pedidos pra gente vir fazer o vídeo. E depois de eu ficar enrolando, postergar bastante, pensando se dava ou não dava, resolvi vir fazer esse vídeo tão desejado por vocês. Vamos ver se vocês, adivinhem qual é o bairro, é o metro quadrado mais caro de São Paulo. Do litoral. E não só foi assim, se dava ou não dava, como a Lu falou, mas também o dia. Porque o dia, gente, olha que lindo que tá esse dia. Que lindo, pessoal. Claro que a gravação em dias de sol fica mais bonita. Então por isso a gente tava esperando um dia de sol ensolarado pra mostrar esse bairro pra vocês. Não sei se vocês já sabem, mas vou falando, ó, tem pão de açúcar, tem McDonald's, tem um shopping pequeno, mas tem. Tem uma escola particular. Tem uma escola muito boa, peixaria. Ou seja, tem tudo, toda a estrutura aqui dentro pra que as pessoas que moram aqui não precisem sair. E as que vêm, fiquem por aqui. Tem um restaurante aqui bem famoso, tem carros de luxo, tem mansões. Segurança pra tudo quanto é lado. Segurança pra tudo quanto é lado. E aí, me conta, já fala aí, já fala aí. Não vamos falar ainda, não. Essa daí, ó, quer ver? Aqui tem um restaurante muito conceituado, é a Jangada, né? Tá bem aqui do nosso lado. Ah, é aqui? O Lu falou assim, vou te levar no lugar, achei que ele ia me levar pra unçar. Tem posto de gasolina, que isso aí é normal, né? Tem que ter mesmo. E resolvemos ver o quê? Vim dar uma volta dentro desse bairro aqui, né? Não é um condomínio fechado. Não é um condomínio, como falando. Existem condomínios dentro desse bairro fechado, existe. Mas o bairro em si não é um condomínio fechado, pessoal. E ele pertence à cidade de Bertioga. É um bairro que pertence à cidade de Bertioga. Todo monitorado, por câmeras. Ah, e ali já tem uma plaquinha. A placa já tá ali. O portal é muito bonito. Embora tenha esse portal, não é um condomínio, galera. É só um bairro planejado, organizado pelos próprios moradores. Na entrada da cidade de Bertioga também tem o portal. É. E aliás, segurança, segurança privada. É... Tudo deles, eles mesmos que fazem. Bala. Olha lá. Já sabem qual que é? Já sabem? Riviera de São Lourenço. É isso aí. Esse bairro aqui, todo organizado. Bairro muito bonito aqui na nossa Bertioga. Bairro muito seguro. Bonito. E que agora, indo pro outro, falando algo que me veio aqui na cabeça agora, além de ser muito bonito, traz uma renda de impostos também muito alta. a gente não sabe o valor, né? Mas deve ser muito alta. Olha essa placa, galera. É Riviera de São Lourenço, gerando mais... Mais de 5 mil empregos. Mais de 5 mil empregos. Muito, muita área verde. Isso aí tem toda a Bertioga, né? Não só aqui. Não, tem muita área verde ainda. E por que chama Riviera de São Lourenço? porque ele veio do bairro de São Lourenço. É. O bairro de São Lourenço é bem grudadinho, né? Fica daquele lado desse. Não, desse lado aqui. Ali, ó. E aqui seria a Riviera do São Lourenço, né? É isso. Ali é aquela... Após aquela vegetação. Eu acho que é após mesmo. É, a vegetação. Lembrando, pessoal, tem radar, tá? E a gente tem um conteúdo lá, não tem, Lu? Tem, de São Lourenço. Do São Lourenço? Tem, tem. É bom que vocês podem acompanhar os... Assistir. Ó. Do São Lourenço e do Riviera. O lixo coletado e reciclado. É. E a gente vai passar aqui, pessoal, pelas principais. Para vocês terem ideia como as principais aqui do São Lourenço, do São Lourenço, do Riviera, né? Gente, é muito grande. Se a gente for parado por algum segurança, não estranhe. Eu vou ver se eu consigo pegar um vídeo que tem lá no Instagram. Que lá tem o vídeo de toda a transformação. Sabe aquele vídeo que eu postei? Para colocar aqui. Vai ficar legal. Ó, para quem tem curiosidade, que realmente foi um vídeo muito pedido, como é o bairro de Riviera. Lembrando que a gente, como todos os nossos vídeos sobre bairros, nós mostramos as ruas dos bairros, né? É. Então, assim, a gente não foca tanto em casas, né? E na praia. Na praia, nas ruas, no entorno. Pessoal, aqui é o shopping, tá? O acesso ao shopping é aqui? Eu acho que é aqui que eu acesso. Ó, o Colégio Metodista. Nossa, é aqui dentro, o colégio. Deve ter acesso lá por fora, né? Eu acho que o shopping é por aqui também. Galera, esse aqui é a escola metodista que fica aqui dentro. Bacana, hein? Gostei. Gostei. Galera, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, colabora pra que a Laura venha estudar aqui. Galera, mas é independente de estudar, né? A gente não ganha nada, a gente é completamente independente. Então, quando você curte, compartilha, deixa um comentário, isso contribui pra que a nossa família continue fazendo conteúdos e mostrando a cidade que a gente escolheu pra viver pra vocês. Olha, eu acredito, igual eu tô vendo aqui, né? A própria vegetação, ela é como se tornasse um escondomínio fechado, tá vendo? É como se fosse os muros, né? agora, vocês viram aquele rapaz saindo, o motociclista? Aí eu olhei e era a entrada de uma casa. Era a entrada de uma casa. Olha ali, ó. Eu achei que ele tava urinando. Não, achei que ele tava no meio do mato e as casas ficam no meio do mato mesmo. Vegetação. Olha, pessoal, umas casinhas aqui, básicas. Tem bojareia, ainda. Inclusive, a Deolane mora por aqui. Aliás, tem uma casa, né? Tem uma casa por aqui. 20 milhões. É. A casa dela. É nesse naipe aí, viu? As casas. Nunca vi. O cheiro tá trabalhando. Ah, viu? Ó, bolsa de coleta de lixo. E aí está aí, nossa Riviera de São Lourenço. As casas sendo construídas. Nossa, olha que casa linda, gente. É. Tem até uma Ferrari ali dentro, pessoal. Um benção. Aqui deu pra ver a Ferrari. Receba o senhor. E Rua de Areia, pra você ver, ó. Muitas mansões. Até porque, o gosto, né? De gente que gosta realmente desse estilo, mais reservado, no meio da vegetação, mais tranquilo, segurança que aqui tem, né? Você ia falar, Lu? Tentaram buscar um retorno. Eu não acho esse retorno pra gente vir pelo outro lado, né? Galera, esse vídeo, quando a gente faz vídeo dessa série que nós temos aqui, que é o série Bairro de Perchoga, é um vlog. Então, não tem edição, não tem cortes. Se tiver poucos, galera jogando tênis ali. E estamos usando o celular, pessoal. Como eu disse, estamos com problema na câmera, então, estamos usando o celular. Se tiver algum pouco de escalação aí por causa dos buracos, então, nos perdoem. Eu tô achando que vou ter que voltar pra essa mesma rua? Acho que sim, né? Olha lá, tudo mansão sendo construída. Ah, não, tem um retorninho ali embaixo. Muitas mansões, pessoal. Eles estavam com a ideia, né? Depois das minhas férias, eu vim trabalhar aqui, né? Fazer entrega aqui na Riviera. E tem casa bonita, hein, pessoal? Tem. E casa venda, hein? Muita mansão. Se alguém quiser investir, olha ali, ó. É. Tem vontade de morar em mansão aí, ó. Você não tem, não? Não importa, não. Nunca foi algo assim que me chamasse tanta atenção, não. Eu acho bonito. Mas uma casa boa, né? É. Claro que eu gostaria, sim. Olha como que é. Não é mansão, mas uma casa boa, confortável. Será que dá pra entrar aqui? Dá. Tá bom que vocês têm uma ideia de como as casas sendo construídas aí, ó. Olha aquela lá. Aquilo lá é mansão, mas uma casa assim, confortável, tá louco. Não, isso aqui é mansão também. É mansão. Não é, não. É sim. Não é. Essa casa aí, não. A da Deolane é. Que é grande, várias entradas e não sei o quê. Gente, eu falo Deolane porque eu vi na internet, né? Não só dela, mas de outros famosos que tem casas aqui. Eu acho que aqui é melhor retornar, né? Acho que pra lá é mais área verde. Ah, aqui são os terrenos, ó, pessoal. Mais área verde mesmo. Plantão de venda, corretores de plantão. Acho que foi um dos vídeos mais pedidos, né? Foi. E eu fiquei ali faço ou não faço. Muita casão, pessoal. Isso, é casão. Assim, no meu conceito isso é uma mansão. Não, não é. No conceito da Beatriz não é. Não, não é meu conceito. É a realidade, não é. É só uma casa. É uma casa bacana, né? Olha, gente, as crianças ali no cavalo. Outro nível, né, pessoal? Outro nível. Galera, aproveitando, quem não acompanha a gente lá no Instagram, acompanha lá Família Palalu. P-A-L-A-L-U A gente geralmente mostra o dia a dia. Em tempo real. Aqui, pessoal, vocês conseguem acessar também, tá? Eu não sei de entrar nos módulos, né? Na parte das mansões, como que é. Mas aqui não. Aqui, tranquilo pra gente andar. Não tem problema. É um bairro, pessoal. Então, todo mundo tem livre acesso. Você só não vai poder entrar nos condomínios fechados que tem dentro do bairro. 40 por hora, tá? E tem radar, né? Tem radar, né? E sempre frisando, pessoal. Muito seguro. Muito. Muitos vigilantes. Segurança patrimonial. Então, assim, é um bairro muito seguro, tá? Então, quem tiver... Vai bem devagar que eu vou fazer um stories agora que tem uma casa aqui. Deixa eu falar, ó, pessoal. Tem o quê? Eita, peraí. Ah, eu ia entrar aqui, mas aqui, eu acho que ali a gente vai sair no mesmo lugar. Nem compensa. Você vê se a gente vai sair... Não vale. Ah, ali é o da Ferrari, ó. Ferrari é um quadriciclo. Muito bonito, né? Eu não sei se a gente entrando por aqui a gente sai em alguma... Oi, esse jipe? É. Ah, não. É uma rotatória. Acho que a gente sai em outra rua aqui, né? Acho que... Será que leva a gente pra outro lugar? Tô aqui, né? Ou leva a gente pra outro... Pessoal, estamos perdidos dentro de Riviera. Mais uma vez, como quem nos acompanha já sabe disso, se estamos conhecendo junto com vocês. Porque a gente já veio, mas a gente foi pra praia, né, Lu? É. E foi pra outro módulo, não sei como chama. Ah, eu não sei. Eu não sei. É isso. Só uma... E é pra minha mansão, né? Casonas, né? Bonitas. Olha o tamanho da porta. É isso que eu ia falar. Gente... Que porta, hein? Que porta. Bem bonito, pessoal. Que lugar bacana, hein? Tô de volta à Riviera. É... Igual, a gente nunca entrou aqui. Olha. Eu nem sei se eu tô indo pro caminho certo. Eu tô tentando acessar a praia, né? Eu tô indo direção à praia. Mas como o carro só tá indo pra direita, eu não sei se eu tô dando volta. Muita casa vendendo, né? Mas se vocês acham o Maitinga caro... Falou tudo. Se o Maitinga é caro. Se o Maitinga é caro... Eu não sei se entra por aqui. Pra entrar na praia. Se você vai reto. Ah, nós saímos por aqui. Agora que eu lembrei pela Berta e o Brás. Ó, mostrando até um pouquinho ali, ó. Dentro do bairro, como é que é. Muito bonito, pessoal. Gente, uma grande parte, como eles empregam mais de 5 mil pessoas, esses empregos incluem o comércio que tem aqui dentro e também o pessoal da mão de obra. Limpeza, segurança, construção. É comum a gente conversar com as mulheradas que moram em Berthioga. Quando eu falo Berthioga, região central, né? Né, Lu? E elas fazem faxina aqui. É. E muitas vezes, gente, eu mesma conheço uma, que ela é mãe de uma amiguinha da Laura, que ela fica, assim, 3 anos limpando a casa toda semana e os patrões não vêm. Viaja pra fora. É rico mesmo, né? Alguns moram até fora do país. Isso. Os filhos moram fora do país. E aí vem, igual... Teve uma que ela ficou, falou... Ficou 3 anos, veio o final do ano porque os parentes vinham de fora do Brasil. Aí vieram, passaram uns 15 dias, aí voltam. Mas elas continuam limpando toda semana. Ah, não, pessoal. Eu vou pedir perdão. Eu acho que ali não era o shopping, tá? Deixa eu ver se o shopping é aqui. Eu acho que lá era atrás dele, Lu. Então, ali... Não, o shopping não. Eu acho que lá era o fundo do Jangada. O shopping é aqui, pessoal. Lá era o fundo do Jangada. Aqui são várias quadrinhas de beach tennis, né? E ali já é o shopping Riviera. Um shopping bem pequeno, né? A Laura já veio aí, a gente nunca foi nesse shopping. Verdade. Ó, tem bastante cheio, tá cheio. Quem veio aqui, já veio, ouvi? Foi a Jaqueline, que a gente conheceu lá em Porto Seguro? Isso tá me parecendo um campeonato, tá? E aí é o shopping Riviera. Pra quem já perguntou do shopping... Ele tem, assim, um projeto de ampliação, né? Mas que até agora não se deu início a esse projeto. Porque deve ser bem complicado. Uma que é... Tem muita licenças, né? Fica bem próximo da praia, tem a licença. E também a área, né? Tem a questão da preservação, que vem a Tioga. Tem quase 90% da área verde preservada. Não pode construir muito alto. Tem todos os critérios pra construir na praia, viu? É assim, só... É aqui, ó, tem tudo, ó. Tem Riviera Golf Club, Ilha da Madeira Resort, Restaurante Ristorantino, Os Modos, Riviera Shopping. Ó, peraí, não. Tem tudo pra lá, ó. Ui, 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 ui. Vendo? Pronto. Peguei. E aí, pessoal, o que vocês estão achando aí da Riviera, hein? Conta aí pra nós. Vocês imaginavam que eram assim? Vocês imaginavam que eram assim? Porque às vezes as pessoas... Pelo menos assim, tudo que já foi falado pra nós, Vocês acham que é um condomínio, né? E é um bairro, já começa. Mas me conta aí, o que você achava? Você imaginava que era assim mesmo? Que tinha esses casões? Que era um bairro? Ou que era um condomínio fechado? Aqui havia a parte de prédios, né? E a gente tá bem, mas bem próximo à praia, pessoal. Bem partiu mesmo da praia. Galera, eu vou contar... Os alugueles... Talvez vocês não vejam, mas tem bastante segurança aqui em volta, pessoal. A gente vai passando, a gente vai olhando, a gente vai vendo. Até por isso que eu prefiro andar nas principais, né? Até pra não expor também as casas grandes daqui. Então, as principais, como todo mundo tem acesso, ninguém pode falar nada que a gente tá filmando. Porque é bem público, né? Olha, eu tô olhando aqui, eu tô dirigindo e olhando pro celular. A vista do celular tá muito bonita. Deixa eu ver se eu... Se pôr assim. Não, tá muito bonito, do jeito que tava mesmo. Tá. Abre mais. O dia tá bonito, né? A gente tava esperando um dia de sol. Deixa um mesmo. Deixa um mesmo. Apesar que abriu mais, né? Vai saber. Me agir mais bonito. Me conta aí, qual que vocês preferem. Não tem como saber, porque é um vídeo gravado. Mas a gente já sabe pros próximos, né? A praia ali, ó. Bem pertinho da praia. Deixa eu acessar a praia. Opa, acho que vai ser aqui que nós vamos pegar o acesso à praia, então, hein? Na volta a gente para ali, desce do carro e vamos ali na praia. E a gente aproveita e mostra a praia. Quer dar mais uma volta? Ou a gente já mostra a praia? Como a intenção, galera, desse vídeo é mostrar o bairro de Riviera, Lu? Já tá em 18 minutos. Esse vídeo não vai ter cortes, né? Não. E vai ser um vlog. Então, já deu pra ter bem uma... Já deu pra mostrar bem pra vocês como é. Um pouquinho. Uma pitadinha. Uma pitadinha. Essa primeira parte são prédios. São prédios. A gente mostrou ali a parte das mansões. Isso. As primeiras construções foram prédios e não muito altos, até porque tem uma restrição, né? Quando você constrói na areia. Porque a gente tá muito próximo do mar. E também a parte das casas, que são as casas mais construídas, como que é que eu posso falar? Mais recentes. Asquelas casas lá são mais recentes. Por quê? Porque muita procura, né? Riviera ainda tá em expansão, pessoal. Ainda tá em expansão. Por isso que eu quero colocar um vídeo aqui, que tá lá no Instagram. Aproveita e acompanha a gente lá. Família Pá-la-lu. E o que a gente não mostrou aqui foi porque não é possível, que são os condomínios mesmo, né? É, que são os módulos fechados, né? Lembrando que Riviera é um bairro. E qualquer pessoa que chegar pode entrar, como a gente entrou, como vocês viram no início do vídeo. Pode vir. Até porque, graças a Deus, nós moramos num país livre e as praias ainda são públicas. e que continuem assim. Então, ninguém pode. Então, lembrando, pessoal, agora aqui a gente vai falar algo, né? A gente não gosta de falar de nada voltado à política, mas a gente vai falar em relação a isso. Porque a gente, nós somos contra, né? A privatização das praias. Eu não vou, não sei dizer muito se o projeto é relacionado a isso, né? Mas a gente é contra o que tá sendo feito no momento onde eles querem fazer a privatização das áreas públicas de marinha, né? Isso. Então, esse é o nosso posicionamento da família Palalú. Entendemos, se algumas pessoas forem a favor, não tem problema. E tudo bem. Mas o nosso posicionamento é ser contra a essa votação. Pra quem não sabe, em 2022 teve uma PEC votada pra que houvesse, pra que barrasse, né? Pra que não fosse livre alguns acessos às praias do Nordeste. E essa PEC tá sendo votada agora. Esse vídeo tá sendo gravado em 1º de junho de 2024. E como que funciona isso, né? Muita gente fala assim, ah, mas vai privatizar as praias. A gente fala assim, mas não vai privatizar as praias. O problema não é privatizar a faixa de areia, pessoal. O problema é que a pessoa vai poder construir um resort e simplesmente não vai ter o acesso. Entendeu? Imagina, você pega uma área de mangue dos dois lados, uma área de rio. E só tem aquela passagem onde eles vão construir um resort. Hoje eles são obrigados a deixar um acesso pro público. Se essa parte for privatizada, você não vai ter o acesso. Então, é como se fosse uma praia privada. Isso. Igual aqui. Mesmo que haja esse bairro luxuoso, porque Riviera é um bairro luxuoso. Tem os acessos. E condomínios luxuosos que tem aqui dentro, tem que ter o acesso à praia. Porque nós moramos, tem uma lei, né? Enfim. Mas é isso aí. Deixamos nossa posição. Embora continuar, já deixa aquele like, deixa o seu comentário. Compartilha esse vídeo com quem deseja conhecer Riviera. Ou com quem tem vontade de conhecer Riviera de São Lourenço, que fica em Bertioga, Litoral Norte, Paulista. E tem muito vídeo aí. Muitos vídeos lindos sobre Riviera. A maioria é feito com drones, né? É verdade. Que são sobrevoam. Então, são poucos vídeos que mostram dentro de Riviera. Na verdade, eu acho que é o nosso único, pra falar a verdade. Ou então, vem e mostra a praia. Vem e mostra a praia. Gente, de areia fina, muita segurança. Limpa, que é uma beleza. Peças a Deus, né, gente? Que a gente pode, mesmo assim que tenha, ainda tem esse acesso que todo mundo pode vir, usufruir de qualquer... Eu acho algo muito democrático é a praia. Eu mostrei esse lado, eu vou só entrar em uma rua aqui, mostrar o outro lado. A gente vai na praia, mostra um pouquinho da praia e finaliza o vídeo pra não ficar um vídeo extenso, né? É, verdade. Aquele vídeo cansativo de assistir, né? Olha os primeiros prédios, que aqui já é a praia, né, Lu? A praia já é aqui, ó. Olha os primeiros... Esses prédios aqui, ó, já fica bem em beira-mar. A gente vai mostrar o que eu vou passar agora ali, o Lu vai passar devagar. Eu vou mostrar o acesso, ó. É um dos, né? Acesso à praia. Olha ali. Venda de imóveis. A maioria dos corretores, pessoal, gostam de vir pra Riviera, tá? Trabalhar em Riviera, né? Vender aqui em Riviera, né? Tenho... Como eu falei, né? Como empregam muitas pessoas, a gente acaba conhecendo a galera que trabalha aqui. O Anderson, né? Que é trabalhado no Pão de Açúcar. O Carlos, que também é porteiro aqui, né? Isso. Então a gente acaba conhecendo muita gente que trabalha aqui e mora lá na região de Berixoto. Com as corretoras ali, ó. Muito corretora. De imóveis. Terreno à venda. Vamos entrar aqui. Se a gente achar um acessinho à praia, a gente já para, mostra a praia pra vocês também. Aqui também, pessoal, caso... Aqui, sabe o que me parece? Que tem muitas casas antigas, igual aquela ali, ó. Então, aquela parte que a gente foi, as casas mais... Mais novas, né? Mais novas. Essas que foram as primeiras a serem construídas. Você pode ver pelo tamanho da porta, que agora atualmente está na moda, né? Aquelas portas... É uma casa ali, é uma casa mais simples, ó. Não é uma mansão, né? É um casão, né? É. Você vê que agora está na moda essas portas altonas, grandes, né? Mas aí, pessoal... Algumas coisas. Deixar o like, que é muito importante. E eu preciso que vocês comentem o que vocês acharam do bairro... Dá picadinha que nós estamos mostrando do bairro de Riviera de São Lourenço. Por favor, quem assistir, deixa alguma coisa. É bom? Ou então, um joinha para cima, um joinha para baixo. O que você achar? Mas deixa alguma coisa aí. Alguma coisa, deixa aí nos comentários. Ó, a gente deixou a Laura lá na casa de uma amiga. E viemos aqui gravar esse vídeo para vocês. Aquela ali está alugando. Será quanto que é? Ah, ali... Galera, aí você vai ver, porque eu já vi, tá? É em torno, assim, de R$20.000, R$16.000, R$17.000. Os alugais mais baratos são os primeiros que ficam lá no início, né? Daqueles apartamentos lá no começo. Sei. É em torno de R$7.000. Olha, essa ação dos amigos já está aí, ó. Aí já é mais fechada, né? Todo mundo tem acesso. Essa casa também é uma casa bacana, mas mais antiga, né? E aqui... Aí essa já é mais moderna, ó. Essa já é nova. Tem a previsão do hospital, né? Ah, verdade. O hospital com selo Einstein, né? Lá no futuro. Tem que esperar primeiro passar essa parte da... Da política, né? Que vai ter agora a... A... Do prefeito, né? A eleição do prefeito. Se vai mudar, a gente não sabe o que vai acontecer. Acho que após isso aí, que eles vão dar continuidade aos projetos, né? Ah, Luciano, você saiu onde? Não faço a mínima ideia, pessoal. Perto da praia. Só sei que eu estou perto da praia, mas não faço a mínima ideia. Será que dá pra parar ali atrás do carro amarelo, né? Então, geralmente as placas são viradas pro nosso lado, né? Aqui as placas vão viradas pro outro lado. Acho que só carro de bacana pode parar aqui, hein? É proibido estacionar, das 7h às 0h. Entendi. E aqui? Tem a mesma placa ali. Ah, tudo proibido estacionar. Aí tem carro estacionado. Vai entender. Essa aqui, galera, é partinho da praia. Aqui já é o mar, ó. A praia descarga. Vamos fazer o seguinte. Vamos procurar um lugar pra estacionar e a gente já volta da praia, né? Verdade. Melhor. Continue no vídeo que vocês vão ver a praia de Riviera. É. Pessoal, eu pensei que era das meia-noite às 7h da noite. É da meia-noite às 7h da manhã. Tô mal, hein, de botar aqui. Pessoal, esse carro aqui, ó, bem partinho da sexta praia. E bora. Agora vamos ali. Lugar feio, né? Vamos falar o contrário. Ah, bem-vindo. Você não tá vendendo, mas foi bem-vindo. Bem-vindo. Partinho da praia. Não, partinho não. E a entrada, né? Que parece um esconderijo. É da mar, né? Olha. Aí quando você vai ver dentro é uma mansão. Aqui realmente é outro nível, né? Vamos pensar que já é um nível mesmo pra milionário. Geralmente a pessoa já tá bem resolvida realmente na vida, né? Aqui ó, tem toda a refeição. Por aqui ou por lá? Quanto faz, então? Deixa eu gravar aqui. Proibido a entrada de veículos motorizados, não cargando mais pra praia. Galera, e aqui tem fiscalização, viu? Aqui tem muita segurança. Como eles fazem a própria segurança deles, tem bastante... Por aqui ou por lá, Lu? Por aqui eu tenho. Por aqui? Esse é um canal, pra vocês falarem assim... Ah, é um canal, galera. Bertioga é rico em cachoeiras, rios, poços. Então essa água tem que ir pra algum lugar, né, Lu? Certeza. E aí tem esses canais aqui. Inclusive tem lá em Bertioga, tem bastante canal. Tanto que tem bairros aqui de Bertioga, que é a água que abastece as residências, são de cachoeiras, são captadas nas cachoeiras. Vamos mostrar só aqui, que eu achei tão bonito essa parte. Tem bastante gente aqui, hein? Ô, Lu, ali... Indaiá é pra lá ou pra cá? Indaiá é pra só a direita. Tá vendo aquele morro ali, galera? Ali, ó. Aquele morro ali é Indaiá, cantão do Indaiá. É ele que divide. Então, pós-morro é Indaiá. E ali, ó, pessoal, tá vendo ali os últimos dois prédios? O prédio, né, de São Lourenço. E aqueles prédios ali é São Lourenço. E após o morro que vocês estão vendo, já é Itaguaré. Ah, verdade. Pra quem não conhece, galera, fica aí a dica da família. Vocês conhecerem Ita... Quem gosta de sossego, né? Itaguaré, Guaratuba. Tem o encontro do rio com o mar. E tem bastante gente aqui em Ribeira. Nossa, bastante gente. Eu não sei se é bastante gente, ou é muita coisa armada, assim. Guarda-sol, né, cadeira. E dá uma impressão que eu achei. Sabe por quê? Porque aqui eu acho que os moradores vieram. É, muito provável. Os próprios, né? É. E não é... Vamos lá na areia, Lu? Lá no mar? Vamos lá pertinho do mar, né? E a gente finaliza lá. Nossa, o mar daqui tem ouro. Gente, mas eu não sei o porquê, mas a areia é o que parece mais solta. Vocês também têm essa. Parece ser uma areia fabricada. Mas não é não, gente. Eu acho, né? Isso aí. E esses guarda-sol que vocês estão vendo, o branco, é dos próprios condomínios, né? E tem muitos aqui também. Que monta. Usar barraco você paga, né? Ah, é? Paga pra poder... Ou tem que consumir, ou fica em pé. Você pode ficar praticado aqui, pessoal. Ah, bastante. Muito praticado. Isso aí que vocês estão vendo. Piste-tênis e piscobol, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui, todo ao redor da praia são prédios, ó. Ou seja, a não ser que sejam essas mansões aqui, ó. Aqui tem um pouco de casa, poucas. As mais antigas, né? E aqui prédios. E aqui, ó, essa belezura. Deixa eu ficar assim, contra o sol. E é isso, galera. Vamos montar só a cor d'água, né? Ah, a cor d'água. A cor d'água. Nós moramos pra lá. Nós moramos pra lá. Nosso lado direito. Porque as pessoas têm aquela... A gente mora lá no Maitinga. É bem transparente, porque a água do Maitinga não é... Eu quero ver como é a água do... Lu, ó, o pessoal ali do... Como eu falei, galera, eles mesmo fazem... É, eles levam lá pra portaria e aí a coleta da prefeitura pega lá na entrada. Mas aqui dentro quem se movimenta são eles mesmo. Já tentaram emancipação, mas não conseguiram. É. Não sei se deu pra ouvir o Lu, que já tentaram emancipação. Mas não conseguiram. Mas não conseguiram, é. Então, muitas vezes, pessoal, vocês veem tudo isso que é feito em Bertioga, todas essas obras, né? Uma cidade que sempre tá em obras, muito se deve ao imposto, né? Sim, não só de Riviera, galera, mas pra quem acompanha a gente lá no YouTube. Lá no Instagram e aqui também a gente já mostrou. Tem muitos condomínios, né, Lu? Eu não vou, leva aí. Gente, olha a cor do meu chinelo. Então vamos lá, pessoal. Vocês vão comigo. Vai lá. Deixar o chinelo aqui, ó. Vocês vão comigo aqui ver. Grava eu ainda. Não, não vou mostrar a Patrícia, não. Porque pode assustar vocês, né? Então vou mostrar só a água aqui pra vocês. Já tem dias que eu não entro no mar. Mas olha como que a água tá aqui. É a mesma coisa do Matinga aqui da praia. Não muda nada, pessoal. Ó. Tem muito bagulho misturada com areia, né? Aí dá essa tonalidade. As águas de Riviera, o pessoal tá dentro do mar. Até que dá pra entrar hoje, pessoal. Tá gelada, mas dá pra entrar. Deixa eu ir um pouquinho mais. Deixa os comentários, pessoal. Por favor, seja um joinha pra cima. Um dislike, mas deixa os comentários. O que vocês acharam de Riviera? Esse sabadão, primeiro dia do mês de junho. Lembrando que ali, ó. São Lourenço. Após o morro ali, ó. Itaguaré. Toda essa parte aqui, ó. Prédios, condomínio. Parte de mansões. Mais prédio. Ali já é o morro. Aqui do outro lado já é o Indaiá. E vemos aqui, foi esse vídeo pra vocês, pessoal. Nesse sabadão. Final de ano, teve o Caneta Azul aqui. Que eu não sei o nome dele. O que canta Caneta Azul. Teve alguns jogadores de futebol que também vieram passar o Réveillon por aqui. Uma praia muito frequentada aí pela Alta Sociedade Paulista. Paulistana, né? Pra falar a verdade. É isso aí. Agora tô chegando aqui na Patrícia. Vamos lá. Ela aí. Toda poposa. Finalizando esse vídeo. Mais um vídeo. Gente, muito obrigada por nos acompanhar. Deixa o like. Se inscreva no canal. Acompanha a gente também lá no Instagram. Ative o sininho das notificações. E faça o comentário se gostou, né, galera? Porque a gente é independente. Então, a forma de contribuir com o nosso trabalho é deixando o like mesmo. Um comentário. Se inscrevendo no canal. Tchau. Deus abençoe vocês. Valeu, galera. Beijão. E vou subir esse vídeo o mais rápido possível. Até a próxima. Tchau.